Oi gente, tudo bem? Eu trouxe hoje uma história muito legal. Como é bonito o pé do Igor. Você está cuidando do seu pé? Ele não está com cheiro de chulé, né? Vamos lá? Vamos conhecer essa história? Quando ele nasceu, a mamãe falou baixinho. Como é bonito o pé do Igor. Papai se apaixonou na primeira vez que o viu. Como é bonito o pé do Igor. Quando os dedinhos gordinhos balançaram para lá e para cá, a vovó quase chorou. As visitas que chegavam comentavam admiradas para toda a família ouvir. Como é bonito o pé do Igor. Logo, logo, toda a vizinhança ficou sabendo. Como é bonito o pé do Igor. O pezinho assim tão gostoso dá até vontade de morder. Que sonho encantado ele tem para ficar assim tão quietinho. Lua, vento, chuva, sol, tempo, acordar, brincar, dormir e crescer. De bebê virou um menino. E de menino um rapagão. E até hoje, em todo lugar que passa, tem sempre alguém que diz. Como é bonito o pé do Igor. Como é bonito o pé do Igor. Não é? Cada bebê tem um pé mais gordinho, mais bonito que o outro. Depois, quando a gente vira criança, o pé também fica bonitinho. A gente só não pode esquecer de cuidar dele quando cresce. Para ficar limpo e cheirosinho. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.